Aquele que bebe e fuma, não paga a brisa, não fala Gozando entra agora, suma ou suma, rapers que faz já de casa Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido Tá geral rendido, tá geral rendido, bota a mão pro alto porque o bicho é de bandido E vem, wow, 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 wow Esse é o Lion, Freestyle e silencia, você é o leão de Judá, na batalha a China te judia Ei, truco, cê tá ligado, som de escuro, no Freestyle e simplesmente eu vou dar a pica no seu cu Mas calma, que eu vou rimando a destilado, cê tá ligado que pode crer que eu trago improvisado Você é Alex, o leão caótico, você não é leão demais, você é um leão desnológico Passa daqui, cê tá preso na sua jaula, cê tá ligado que no Freestyle pode crer que você dá bala Ei, tru, cê vê que o Freestyle é surreal, mas a jaula não é do seu corpo, a jaula é do seu mental E tudo que vai, volta! Manda esse cara pra rádio Se liga, seu leão na jaula te diverte, quem tem soberanidade Cê se acha melhor, quem que tá preso aí de verdade, irmão, me explica só Aqui não é moda, o leão tá preso na jaula, só que ainda é mais foda que você Entra lá pra você ver quem é melhor, saca só qual é da fita que meu véi são outdoor Cê fala que cê rima bem, rima vai além, se eu quebrar a perna do Messi eu sei que ele não dribla bem Irmão, o bagulho é louco, aqui nós te deprime País do futebol, por que que cês não dribam o crime? Entende essa fita, meu verso é ideologia Vocês não dribam o crime, não entende o que é poesia Irmão, meu verso surpreende Você não entendeu a que o Emicida citou o Gil Vicente Irmão, cê sabe qual que é da fita, irmão, que eu vou além Nem entendeu a música do Krolo Lion Man Mais barulho pra esse primeiro round Por ordem de quem começou, barulho pro China Lion Lion 1 a 0, terminou a reconversa Geral como boto, na humildade, geral, geral, todo mundo aqui, geral como boto Geral, 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 geral Hoje é game Achei que boto Uou, 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 uou Ah, 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 ah Seu lá é 1 a 0 pra mim Cê já tá ligado, mas cê não leva a esporro Tá 1 a 0 pra mim, foi o único que inusou Seu hábito de comer cachorro, vai tomar no cu Bagulho é louco, mas só sabe quem que ama e não se esconde É a primeira vez que eu vejo a noite Não tem nenhum dog de baixo da ponte E o rei vai tomar lá no cu Agora cê tá igual to hit papel Se cê tem cachorro em casa, não leva pra batalha Eu puxei nele e vira pastel, o bagulho tá louco, irmão Cê tá ligado, cocheco mandando a palhinha Você é um fogo de palha, cê já tá ligado Meu verso tá piquiroshime, eu te trombei Nagasaki também, eu vou além Tá ligado, irmão, que meu verso é Plântida Só que aqui agora cê tá mais perdido do que a terra de Atlântida Trinta segundos, China E ele falou que você comeu todos os cachorros debaixo da praca Levanta a mão, é a praca Levanta, levanta, levanta a mão, é ó Todos os cachorros de capa e clima Debaixo da praca é coisa mesmo Se cês amam essa cultura, puta, pena, não dá hipope Grita, hippie, hippie, hippie Se amam essa cultura, puta, pena, não dá hipope Grita, hippie, hippie, hippie Oh, 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 oh Aí, ele fala pra bater o dog da rua Cristaline, cê tá ciente Eu tenho um cachorro de cachorro quente Adivinha quem é o meu melhor cliente Coitado desse cara Cê tá ligado que não se compara a rima Pode ter certeza que no Cristaline Agora o China chega em ti, assassina Você é o leão preso na jaula Tá ligado que você vai perder, você tá ciente É o leão preso na jaula E nem assim consegue ser o melhor concorrente Calma, tu, cê não rima bem Cristaline cê não tem na minha frente Cê tá ligado que no Cristaline Simplesmente agora você não tá ciente Ele falou de Nemo Cê tá ligado que você não é MC Igual o Nemo Você tá perdido igual a todo mundo nesse frito Terceiro 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 Oferecimento, hot five Aê, terceiro hot five China começa e é a última da noite Então põe todo mundo a um ponto aí Na humildade, geral, 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 geral Falta do vídeo, mano, Aldi É uma atiração, os caras vão estar no pitazo pro chinês, né? É uma atiração, os caras vão estar no pitazo pro chinês, né? Uh, 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 uh Vai morrer, vai morrer Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Uh, 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 uh Aê Free style eu sou monstro Cê não é monstro do lago Nez Eu te jogo do Quintandar Cachorro magro fitness Cê tá ligado tio? Eu mostro a rima E no Free style pode ter que o China ter a disciplina Cê sabe que eu te quebro nesse instrumental Se joga do Quintandar Mas eu que sua guerra fique marechal Por isso eu não como seu cachorro quente Eu sou freestyleiro Sobrevivo com um copo d'água Falando de avó, eu sou dragão guerreiro Guerra do Marechal Sou um disco Te mostra a arte da guerra Eu sou Santzu, porra Cê tá ligado? Seu freestyle é precário Primeira guerra Nunca desperdiça Cê tá ligado? Eu chego improvisando Essa rima Seria boa se não tivesse mandado pro outro mano Aê Cê tá ligado? Bagulho não se deprima Porque na mesma batalha repete rima Cê tá falando o que? Cê tem até um fã clube Cê assiste a aldeia pra mandar as rimas do Youtube Tá falando que eu sou animal Cê tá ligado que seu freestyle na minha frente não tem dano paranormal Só que cê tá demonstrando que é boçada Que minha casa se eu fosse pra uma aldeia representar o terminal Pau no cu Otaro do caralho Vai se fuder seu parceiro que você pagou de hidrometalho Porra Aê 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 Essa é minha casa Cê sou cumprinho Você é o Jazz Eu sou o tio Phil Aê 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 Se a gente não tem cachorro O freestyle espanta Cê não percebeu que eu fiz almoço e fiz a janta Cala a sua boca E no freestyle cê demonstra longe da frente o seu corpo Aê Essa casa não tem cachorro É por isso que eu te mato Já dizia o ditado Quem não tem cachorro caça com o Lion A gente vai poder bater no campeão, né? Pode, né? A gente não tem mais esse conceito de admitir, né? Não o que? Não bate no campeão, não bate no cachorro. O cara já quebrou dois pontos. Barulho pra cima do China! Barulho pra cima do Lion! Boa! Boa! Boa!